Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus, recebam a paz do Senhor Jesus, ótima terça-feira para todos vocês hoje dia 11 de julho, nós já vamos começando essa terça-feira dizendo que o Senhor é bom e crendo que o Senhor tem um tempo de esperança para a nossa vida crendo que o Senhor tem respostas para nossas perguntas e tem refrigério para a nossa alma eu creio que esse dia, essa terça-feira, o Senhor já preparou para nós as grandes vitórias eu já quero deixar para vocês aí as 43 verso 13 ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos operando eu, quem pedirá? nós vemos o Senhor relatando que antes que houvesse, Ele já era e as decisões dEle não podem ser frustradas quando Ele decide operar, ninguém pode impedir eu creio que nesta manhã, você vai orar e Deus vai trazer uma resposta e mediante aquilo que Deus responderá para você o inferno não poderá impedir as dificuldades não poderão impedir porque se Deus está na frente, cai por terra tudo aquilo que é inimigo de Deus e lembrando aos irmãos que depois dessa oração nós teremos uma breve meditação você que pode, já vai compartilhando essa oração você que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva, ative as notificações porque depois dessa oração nós vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus e o nosso desejo é que Deus te levante te fortaleça, te ajude e te faça sobressair as suas dificuldades vamos orar nesse momento porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre oremos agora Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai ó Deus poderoso, Deus amado, Deus bendito Deus de poder, Deus de misericórdia Senhor em sua presença eu me coloco nesta hora em tua presença eu me coloco neste momento Senhor juntamente com todos os teus filhos e as tuas filhas nós queremos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados nós queremos pedir ao Senhor o perdão de nossas falhas o perdão de nossas transgressões o perdão de nossas fraquezas o perdão de nossas vaidades o perdão Senhor de tudo o que falamos que pensamos ou que praticamos perdoai Senhor as nossas obras perdoai Senhor os nossos pensamentos perdoai Senhor tudo o que nós temos falado tudo o que nós temos pensado e praticado Senhor nos perdoe para que esta humilde oração não seja impedido de chegar até os céus para que esta humilde oração meu Pai não seja impedida de chegar ao trono da graça que o Senhor possa nos perdoar neste momento que o Senhor possa nos perdoar neste instante meu Pai Senhor tem misericórdia das nossas vidas tem misericórdia deste irmão, desta irmã tem misericórdia também de mim meu Pai pois sou falha, sou limitada, sou pecadora eu sou pequena Senhor mas o Senhor é grande é Deus de poder, é Deus de maravilhas e neste momento nós te pedimos arranca de nós meu Pai todo orgulho Senhor eu sei que nós precisamos ter cuidado com o orgulho porque o orgulho nos faz pensar que somos melhores o orgulho nos faz pensar que somos maiores do que algumas pessoas o orgulho nos submete a achar meu Pai que o nosso caminho é melhor do que o caminho do Senhor o orgulho Senhor ele traz para nós tantas consequências Senhor na área profissional, na área espiritual, na área conjugal Senhor são tantas coisas que o orgulho nos prejudica que neste momento Pai nós queremos ser livre deste mal nós queremos descobrir o caminho perfeito de Deus para que nós não venhamos ser envergonhados a sua palavra diz que há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom mas o fim deles é a morte Senhor eu sei que o nosso orgulho cada dia que passa quer nos destruir o nosso orgulho meu Pai quer fazer com que achamos que somos superiores às pessoas que somos autossuficientes para andar sem o Senhor mas eu sei Senhor que é o Senhor que nos ajuda a ter sucesso é o Senhor que nos dá talentos e sabedoria é o Senhor meu Pai que nos dá tudo o que hoje nós temos habilidade, conhecimento, discernimento nós entendemos que tudo vem de Deus Senhor e nós temos neste momento a necessidade de termos esta visão equilibrada Senhor para queimeu aos nossos sucessos nós não venhamos ter orgulho excessivo meu Pai orgulho este que muitas vezes nos afasta da santidade nos afasta da obediência nos afasta Senhor da santidade nos afasta do temor a Deus meu Deus arranque de nós meu Pai todo orgulho e toda soberba arranca de nós o orgulho a sua palavra diz que o orgulho do homem humilha mas o espírito humilde obtém a honra Senhor quantas pessoas que caíram por achar que eram melhores que as outras quantas pessoas tombaram Senhor por acharem que eram autossuficientes não necessitavam do Senhor quantas famílias foram destruídas porque entre eles alguns se orgulhou ao ponto de não se preocupar com as decisões e nem tão pouco com as suas ações e por causa do orgulho Senhor casamentos foram destruídos porque este homem se recusa a se humilhar esta mulher se recusa a se humilhar quantos filhos, ó Pai e foram expulsos de casa porque os seus pais com orgulho não aceitaram eles em casa não aceitaram o Senhor eles dentro do lar quantos pais por causa do orgulho dos seus filhos estão agora vivendo o Pai em lugares depressivos lugares tristes lugares angustiadores lugares de angonia porque os seus filhos foram orgulhosos a não cuidarem dos seus pais meu Deus quantas pessoas que oram conosco agora e só o Senhor sabe meu Pai Senhor o orgulho que há dentro do seu coração às vezes nós nem percebemos meu Pai às vezes está tão natural na nossa vida que as pessoas percebem o orgulho em nossas atitudes as pessoas percebem o orgulho Senhor em nossas decisões mas nós mesmos não percebemos, ó Pai e hoje nós queremos ser liberto porque o orgulho traz a destruição o espírito altivo traz a queda nós não queremos ser destruídos nós não queremos cair sem que pudéssemos nos levantar meu Deus, a Tua Palavra diz que do interior dos homens é que vem os maus pensamentos Senhor, é do interior dos homens que vem, Senhor, as cobiças o orgulho, a arrogância e todo tipo de males mas lava, Senhor, o nosso coração a Tua Palavra diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos mas concede graça aqueles que são humildes nós não queremos lutar sem obter vitória nós não queremos orar sem obter resposta Senhor, nós não queremos, meu Pai caminhar e perder a direção mas nós oramos neste momento agora nós clamamos neste momento agora, Pai para que o Senhor nos encha com o Teu poder para que o Senhor nos encha com a Tua graça para que o Senhor nos encha com a Tua unção não deixa, Pai nós perdermos a direção por causa do orgulho está escrito que o Senhor resista aos soberbos mas dá graça aos humildes em nome de Jesus Cristo, Pai toca na vida desta mulher toca, meu Pai, na vida deste homem arranca, Senhor, este orgulho que faz essa pessoa, meu Pai não ter, meu Pai, amor por si próprio Senhor, este orgulho que esta pessoa tem que pedir perdão mas não coloca isso em prática esta pessoa que tem que humilhar para ouvir, mas não quer se humilhar esta pessoa que tem que dar uma carta a menos mas ela se recusa, meu Pai ah, meu Deus, nós te pedimos neste momento faz-nos como criança pois está escrito que quem se faz humilde como a criança este é o maior do reino dos céus dai-nos um coração humilde Senhor, sem soberbas sem vanglorias sem exaltação dai-nos um coração puro dai-nos um coração transformado dai-nos um coração liberto dai-nos um coração cheio, meu Pai cheio do seu poder cheio de sua graça cheio da sua misericórdia que o nosso coração, ó Pai seja um coração transformado Senhor, arranque este orgulho que às vezes coloca na mente desta irmã que ela é a melhor no seu trabalho que ela é a melhor da sua família que ela é a melhor da sua igreja que ela é a melhor na vizinhança onde mora meu Deus, arranque neste momento esse espírito de altivez na nossa vida a sua palavra diz não glorie-se o sábio na sua sabedoria e nem o forte na sua força mas se gloriar, glorie-se nisso em conhecer o Senhor e saber os seus juízos meu Deus, os purifique agora arranque este orgulho que não deixe a sua irmã obedecer o seu marido arranque este orgulho que não deixa este marido receber o conselho de sua esposa arranque, Senhor, este orgulho que não deixe os filhos receber a orientação e a palavra de seus pais arranque este orgulho que não deixe os pais receber o conselho de seus filhos meu Deus, o orgulho é um veneno o orgulho é algo terrível, meu Pai que quer nos destruir pois está escrito que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado arranque esta soberba da nossa vida arranque este orgulho, meu Pai Senhor, tira de nós todo orgulho que possamos diminuir para que o Senhor venha a crescer está escrito, meu Pai que nós não nos devemos se enganar se algum de nós pensamos que somos sábios segundo o padrão desta vida nós somos loucos Senhor, nós não queremos, ó Pai ser sábios diante dos padrões do mundo mas queremos ser sábios diante do Senhor se tiver de orgulhar Senhor, que sejam Senhor, de se orgulhar de saber que o Senhor é poderoso Senhor, ajude as nossas vidas ajude este irmão esta irmã, meu Pai a Tua Palavra diz que nós temos que ter uma mesma atitude uns para com os outros não sejamos orgulhosos mas estamos dispostos, Senhor a associar pessoas meu Deus de todos os níveis Senhor, não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos não queremos governar a nossa própria vida mas nós nos entregamos meu Pai porque hoje este orgulho na nossa vida tem que cair por terra esta soberba na nossa vida tem que cair por terra esta grandeza esse espírito de superioridade esse espírito, Senhor de ganância esse espírito maligno seja destruído ensina a nós sermos humildes meu Pai a Sua Palavra diz Senhor bem-aventurados que são humildes de coração porque eles verão a Deus meu Deus venha nos purificar com o Teu sangue pois o Teu sangue nos purifica de todo o pecado toca meu Pai em nossas vidas toca meu Pai em nossas casas toca meu Deus em nossas famílias toca meu Deus em nossos lares toca meu Pai em nossas vidas toca meu Deus com o Teu poder toca meu Deus com a Sua misericórdia toca meu Deus com a Sua graça e venha trabalhar em nós meu Pai arrancando de nós todo o desânimo arrancando de nós todo o cansaço arrancando de nós toda a frieza arrancando de nós toda a fraqueza arrancando de nós todo o desânimo nos purifica com o Teu sangue meu Pai porque o orgulho faz isso o orgulho nos abate o orgulho nos deixa envergonhado Senhor a Tua palavra diz que nós não temos que nos gloriar de nada porque somos fracos é o Teu poder Senhor que aperfeiçoe na nossa vida nós não temos que considerar coisa alguma porque não é nós mas o Espírito de Deus que habita em nós a Tua palavra diz que cada um deve examinar os seus próprios atos então o Senhor poderá verificar em si mesmo se há necessidade de se orgulhar e nós não temos essa necessidade porque Pai está escrito que é o Senhor que nos dá força é o Senhor que nos dá graça é o Senhor que nos dá virtude é o Senhor meu Pai que nos dá um são ajuda-nos ó Pai que o Senhor possa purificar Senhor purifique a nossa vida purifique o nosso coração purifique a nossa alma não deixa nós sermos orgulhosos quando ouvir a Sua palavra pois está escrito Senhor e não endureçais os vossos corações Senhor não deixa nós sermos orgulhosos que nós possamos ser meu Pai como João que disse importa que eu diminua e que ele cresça Senhor que nós possamos diminuir para que o Senhor venha a crescer que nós possamos desaparecer para que o Senhor venha a brilhar que nós possamos sair de cena só para que a Sua glória resplandeça em nossa vida quantas vezes meu Pai no casamento dessa irmã nada deu certo porque ela e o esposo são orgulhosos não conseguem se perdoar não conseguem voltar atrás não conseguem pedir perdão não conseguem pedir Pai mais uma chance quantos ó Pai que estão orando neste momento o seu coração está vazio o seu coração meu Pai está completamente abatido porque esta pessoa por várias vezes ela pensou que era melhor do que tudo e que todos e esta pessoa caiu em miséria esta pessoa caiu em destruição mas quando o filho pródigo se humilhou e ele disse levantar-me ei irei ter com meu Pai e direi Pai pequei contra os céus e pequei contra ti eu não sou digno nem de ser o seu empregado ah Senhor quando aquele rapaz se humilhou ele voltou para casa e ele recebeu de volta o que era dele Senhor nós estamos aqui agora e nós queremos que o Senhor lave o nosso coração não queremos ir para o inferno como Satanás está no inferno nós não queremos ser paralisado por causa do orgulho porque o Senhor resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes meu Deus purifica o nosso coração purifica a nossa alma purifica o nosso ser ainda que o Senhor nos use com poder ainda que o Senhor nos use com autoridade não deixa meu Pai que o orgulho suba ao nosso coração porque o Senhor não usa por causa de nós mas por causa da sua misericórdia Senhor arranca o orgulho da minha vida arranca o orgulho da vida desta irmã arranca o orgulho da vida deste irmão Senhor nos purifica com teu sangue nós mergulhamos hoje Senhor o orgulho para que ele fique Senhor afundado mas que nós possamos meu Pai subir hoje Senhor com o coração purificado com a alma purificada com o ser purificado com a mente purificada nos lava com teu sangue ó Pai purifique a cada um abençoa os irmãos que estão conosco surpreenda-os ó Deus e derrame sobre cada um a sua bênção o seu milagre em nome do Pai em nome do Filho e do Espírito Santo amém e amém Senhor Jesus graças a Deus queridos ouvintes eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para a sua vida Ezequiel capítulo 28 verso de número 2 Filho do homem diga ao governante de tiro assim diz o Senhor o soberano no orgulho do seu coração você diz sou um Deus sento-me no trono de um Deus no coração dos mares mas você é um homem e não um Deus embora se considere tão sábio quanto Deus nós olhamos que o rei de tiro ele habitava entre uma massa humana e por algum momento ele pensou que era Deus quando a Bíblia diz aqui ó que assento no trono como de um Deus no coração dos mares quando a Bíblia retrata sobre mares vai falar sobre multidões povos línguas e nações eles se achavam Deus mas o Senhor lhe corrigiu e disse ainda que você se considere tão sábio quanto Deus você é homem ou seja você é limitado e o orgulho estraga muita coisa o orgulho faz você perder quem você ama quantos casais tinham tudo para viver bem mas nenhum dos dois abaixa a orelha quando um está falando nenhum dos dois cala para ouvir os dois quer bater boca os dois quer brigar existem famílias que poderiam hoje estar vencendo todo e qualquer limite mas às vezes o orgulho os faz perder a chance e as oportunidades de ser feliz o orgulho torna a pessoa difícil é tão difícil irmãos tratar com o orgulhoso que ele sai do estágio de amado para ser odiado ele sai do estágio de ser desejado para ser rejeitado a pessoa quando ela tem um orgulho ela não consegue dialogar ela não consegue resolver os seus conflitos ou seja essa pessoa é destruída e isso é um símbolo de satanás o orgulho pode impedir o seu relacionamento com a sua família o seu relacionamento com o seu esposo com a sua esposa o orgulho pode impedir seu relacionamento até com o próprio Deus porque o problema do orgulho vem quando o homem e a mulher ficam egoístas quando cedem aos seus erros e essas pessoas começam de alguma maneira ganhar um pouco de dinheiro a mais ficarem famosos ficarem pessoas que eu posso dizer até mesmo conhecida e esse orgulho negativo te destrói traz indiferença traz desunião na família olha o orgulho destrói uma igreja o orgulho destrói um círculo de oração o orgulho destrói uma casa o orgulho destrói tudo que vê a frente porque o orgulho não pertence a Deus o orgulho não compete o orgulho ele destrói porque você não consegue nem competir você já é destruído só de você pensar em competir Deus ele quer purificar você quando você falar Senhor eu não sou mas o Senhor é Senhor eu não tenho mas o Senhor tem Deus eu não posso mas o Senhor pode Deus eu não sou capaz mas o Senhor é capaz tudo muda só depende de você então mergulhe hoje esse orgulho e não deixe o diabo te enganar como ele enganou a terça parte dos anjos que por causa do orgulho foram destruídos e se tornaram demônios muitas pessoas por causa do orgulho Deus já não anda mais com ele eles já não ouvem mais a voz de Deus eles não tem mais a unção de Deus são pessoas que perderam tudo mas o Senhor pode te devolver através da humilhação que Deus te ajude a ser humilde pois ele ama aqueles que são humildes que Deus te abençoe que Deus te guarde até o meio dia horário do Brasil que lembre-se o seu orgulho pode te destruir mas a sua humildade pode te levar a lugares de honra que Deus te abençoe fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe